Música Olhem só onde é que eu estou Aqui na Lobby E gente, a gente fica uns diazinhos Sem vir aqui Tem um monte de novidades Dá pra fazer assim, ó Muitas histórias aqui dentro Porque tem tanta coisa linda Que vocês não imaginam E vocês vão ter que dar uma voltinha comigo hoje Porque o André está de férias A Kel também não está aqui Então eu vou ter que mostrar sozinha Mas é muito fácil eu mostrar aqui na Lobby, não é? Porque é tudo lindo Uma super novidade A Lobby agora tem folhagens Plantinhas como essas aqui Naturais Que a gente pode adquirir aqui Adquiriu o cachepô, já adquiriu a plantinha Já levou tudo junto Olhem o que são Esses puffs aqui Da Renata Sander Que são maravilhosos Grandes Tem estampa diferente Esse aqui é bordado Tem várias peças que a Lobby Recebeu assim Que são simplesmente maravilhosas Bom, não preciso dizer pra vocês Uma peça que está super em alta agora São os abacaxis E os cactos E os flamingos E aqui tem muito abacaxi Muito cactos Muito flamingos Deem uma olhadinha aqui Ai, nesse cantinho aqui Tem uma peça que eu descobri Que eu achei incrível Que é uma clutch Da Patrícia Maranhão A Lobby tem muitas peças Da Patrícia Maranhão E essa aqui é uma clutch, gente Olhem que chique essa clutch Maravilhosa, não é? Vamos entrando por aqui Pra nós vermos as novidades Que chegaram Bom, muito amarelo Muito azul Muita coisa agora Pra casa de praia, não é? Pra deixar a casa super bacana Os vidros grandões pra rolhas Que todo mundo ama Aqui, além desses, ó Tem esses aqui Que são de outras formas Olha aqui O balerinho O castiçal de abacaxi Os rosês Muito rosê Muito rosê Inclusive luminárias em rosê Como aquela lá, ó Tá lá naquele canto Olhem isso aqui, ó Que todo mundo tem Os passarinhos Olha o castiçal Que lindo, gente Vamos passando pra cá Aqui é aquela linha Que a gente já conhece De cheirinhos pra casa Ó, mais um puff aqui Da Renata Zander Esse trabalho aqui É incrível, gente Que é um trabalho De uma artista plástica Que lançou essa linha aqui Toda de cabeça Vocês podem ver ela aqui também Em outros tamanhos E que é incrível Aqui a gente encontra Assim, ó Aquele presente especial Agora vai chegando A época de final de ano Onde a gente tem que começar A se abastecer Dos presentes Pros amigos Aqui é o lugar certo A gente falou em abacaxi E eu quero mostrar pra vocês Esse trio E também esse cachepô Todo artesanal Que é um abacaxi Olhem que lindo isso aqui, gente Só no lobby Pra gente encontrar Essas peças E aqui, ó Já tem Alguma coisa de flamingo Eu vou mostrar mais flamingo Pra vocês lá na frente Vamos comigo Porque tem muita coisa bacana Olha aqui essa supeira Uma varanda Se não é o máximo Ó Mais cactos Passarinhos Aqui na parte dos azuis Que a gente se inspira muito Pra essa questão De praia De verão Tem muita coisa Desde o lugar A fruteira Porta bolo O nosso abacaxi Aqui a parte dos pretos Que os homens gostam muito Pra colocar nas suas casas Também é o máximo E indo pra cá, ó, gente Aquela linha mais Tiffany Isso aqui é uma coisa Que eu achei muito legal Olhem que bacana isso aqui Isso aqui dá pra botar Pode ser um cesto de roupa Pro banheiro Tá? Que ele fecha E eles tem um preço Muito legal Além de ser muito decorativo E nós vamos encerrar Aqueles flamindos Que são lindos Que todo mundo tá amando E olhem o que são Essas garrafas Pra colocar rolha Não são incríveis? Pois é Por isso que a gente ama Vir aqui nessa loja Que fica na Marilan Quase esquina Com a 24 de outubro Que tem um café lindo atrás Uma loja com todo o astral E a gente quer todo mundo aqui E a gente quer ter E a gente quer ter